Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui na cozinha da vovó maria hoje gente vamos fazer suco de graviola diretamente tirado aqui do pé que eu tenho aqui no quintal que deu a primeira fruta e os ingredientes vão estar na descrição desse vídeo então gente aqui está a graviola, já parti aqui ao meio aqui é bem fácil gente para a gente fazer o suco quando a gente não tem a peça aqui eu vou puxando essa casquinha fina para isso ela tem que estar bem madura olha como fica aqui tem polpinha dessas que não tem caroço há outras que tem, a gente vai com todo cuidado só é apertando assim e o caroço já vai sair aí você já vai verificar que aqui está todo sem o caroço isso aqui para na hora da gente bater no nosso liquidificador sem a peça para quem não tem a peça de bater, de espopar não quebrar esses caroços e ficar o nosso suco com gosto desagradável e é bem fácil, só apertar o caroço para cá e aqui já está a polpa que beleza, vou tirar toda a polpa aqui desse jeito aqui que eu estou falando para vocês tem uns aqui como eu falei que não tem aqueles carocinhos dentro o que tem é só apertar e ele sai bem fácil tirar toda a polpa aqui, vou medir direitinho para fazer o nosso suco delicioso então gente, aqui está o resultado olha como fica aqui a gente já vê, não tem nenhuma sementinha escura assim no olhômetro mesmo aqui depois de toda tirada tem que tomar cuidado como eu falei, para não deixar a caroço aqui dentro para não ficar o suco de vocês aí com gosto diferente mas bem prático para descopar aqui com a mão mesmo, vocês viram que é bem facinho aqui gente, lembrando que foi uma graviola pequena mas mesmo assim, olha a quantidade que rendeu isso aqui aqui eu vou medir em xícara, vou deixar lá na descrição do vídeo a quantidade de xícara que eu usei aqui da polpa já sem os caroços as casquinhas aqui, como fica bem fininha isso aqui não vamos desperdiçar vamos jogar lá na nossa compostagem nossa polpa, gente agora vou colocar toda aqui no liquidificador olha que maravilha, viu? e Felipe, aqui em casa todos adoram esse suco de graviola agora vou colocar aqui o açúcar o açúcar aqui, gente, é a gosto de cada um se quiser bater também sem açúcar aí fica a critério de cada um mas aqui como os meninos vão tomar aí eles gostam com um pouquinho de açúcar não muito e agora eu vou levar isso aqui para bater e vou depois fuar que suco maravilhoso olha, praticamente não fica quase nada aqui aqui agora eu vou peneirar aqui vai ficar bem bagacinho um pouco tem pessoas que vão até preferir tomar ele assim mas aqui em casa os meninos gostam que passe pela peneira olha gente, a belezura que ficou ele está um suco bem encorpado eu coloquei aqui um litro de água e só quatro colheres de sopa de açúcar mas aí se você quiser ele mais fraquinho para ficar mais fino é só colocar mais um pouquinho de água olha que jarra linda, maravilhosa que ficou eu aqui, para aqui, para casa todo mundo gosta dele assim mais encorpado e ficou essa maravilha e assim ficou gente a nossa belezura Felipe está na escola ainda que é o meu experimentador e hoje não resisti vou tomar com açúcar e tudo ninguém vai brigar comigo aí então se gostar desse suco de graviola natural aqui diretamente do quintal da vovó Maria se não é inscrito no canal se inscreva compartilhe o vídeo para o crescimento do canal hoje gente vou degustar com vocês maravilhoso viu gente tchau pessoal beijo Tchau 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 Tchau